Domingão, três e meia, partiu, por fim É nóis É nóis Dá o lené, ô Jonas, vamos lá Nóis na frente É nóis no vácuo No calamanáia No racatáia Pisando na cabeça Do nosso inimigo Fechou Na máguia Em lugar Fechado Fechado? Notou Notou Não tem nada Vamos lá, vamos lá Rapidinho Vai dar coisa espécie Zanga frouxa Não tem lugar Nada, mano, nem pra respirar Nós estamos longe ainda Rapaz Isso aqui tá loucura Sai local, mano Sai local, mano Só poxa Vamo Tira igreja Bastão Vamos lá Como é, Dó? Tão bom? Tão mal? Tão mal? Tão mal? Tão mal? Tão mal? Tá bom? Tá bom? Tô picado Faltando uma hora para começar o ensaio e não tem mais lugar. Olha o Cidão aí, ó. Esse não, Cidão, está aqui, ó. Cidão? Eu vejo você direto lá, rapaz. Cidão, cidão. Eu tô também, mas eu tô de castigo. Mexi os dentes. Só chaveiro. As trompas, as trompas. Vamos ver como é que fica. Contra o... Não, 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 não. Não, meu funeral, se você tocar desse jeito... Tá vindo, tá vindo. Tá vindo a tuba. Tira a foto. Tira a foto. Obrigado. 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 Qual é essa? Ninguém já vi ali já. Os caras estão querendo amassar a tuba do cara. Pisando em cima. Só desculpá-los duas horas. Tem um lado que está tocando a minha. Onde é que você vai? Quero alas dar uma. Vamos só dar um lado que está destruído. É que está aqui. Você tem um alas ou não? Não. Bem, vamos lá. Tira ação do mesmo. Vai tocar a cara da turba lá, certo? O maluco vai tocar a bombardinha É foda O maluco vai tocar a bombardeira Vamos atirar, tá falando Tem muito pulmão, a pé de aranha, a pé de aranha Acabou o ensaio aí O maluco vai tocar a bombardeira O maluco vai tocar a bombardeira Já vai lá, já vai lá Meu Deus! É o céu ou não é, João? É o céu! Mais uma viagem daquela, perfeita, tudo deu certo, Cidão, não queria vir para o site, mas graças a Deus, Cidão, anjo da tuba, para nos fazer companhia, e é isso aí, estamos agarrados. Servir a Deus, servir a Deus com alegria, que o tempo é curto, oportuno, o homem é como uma erva, nasce cedo e morre à tarde, você me carrega o teu tempo em louvar e servir a Deus, e tocar a tua tuba com alegria, porque quando você toca, o inferno estremece. E agora vamos voltar para o Índio Suíço, não arrumou os moleques nem vai lá, eu vou do André, ele vai na escola lá. E agora vamos voltar para o Índio Suíço. E agora vamos voltar para o Índio Suíço. E agora vamos voltar para o Índio Suíço. Amém. 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 Amém.